Até hoje existe essa coisa de destruir a família, amante, independente da forma que começou ou não A gente se ama, a gente está junto já há bastante tempo Eu acho que isso já prova de tanta coisa que a gente passou, de tantas coisas que tentaram, fizeram separar a gente